Fala aí galera, beleza? Tranquilão? Solebuena? Solebuena? Isso aí manja, né? Passar num cliente ali, cliente não né? No local que o cliente pediu pra deixar um trampo. Nossa, tá muito vento hoje velho, tô com a jaqueta da capa de chuva ainda, imagina! Tá muito bom! Pega a capa da caixa. Quem? 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 Foo! oi 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 meu deus mano que louco velho Vai falar o que para um maluco desse, mano? Putz! Deu sorte, hein? Esse deu sorte, velho! Malandro! Vai querer passar um caminhão pela direita. Na sequência do caminhão tinha um busão, velho! Fala sério! Tem maluco que pede, velho! Pede para se espetar! Ele ia cair para debaixo do caminhão, malandro! Se ele não manjasse do... Na hora de cair, se jogar para o outro lado, ele ia cair de baixo do caminhão. E aí Vamos lá. Ah, os caras acham que é brincadeira. Só para tocar ali o cara da burger não ia poder reclamar em nada, todo errado. Aqui nós já usamos a van de escudo. Vamos lá. 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 Vamos passar aqui no local Certo, até o próximo vídeo E é nóis